Hoje existe uma confusão entre criticar a política israelense e criticar os judeus. Me parece que há essa confusão. Essa aqui é a minha pergunta. Quem critica Israel é antissemita. Como desfazer esse engano? Mais uma vez conhecendo a história. É muito importante realmente fazer essa distinção entre o antissemitismo, que ao longo da história causou problemas imensos e que teve diferentes motivos. Se a gente está falando de Idade Média, Moderna, Contemporânea, chegando naquele momento absurdo que foi o do Holocausto. Então, o antissemitismo tem uma dinâmica que é de acusação de um grupo da sociedade sem qualquer fundamento real, uma acusação construída em cima de como eles se parecem, onde eles estão. Olha, para te dar um exemplo, Hitler acusava os judeus de serem ao mesmo tempo comunistas e capitalistas financeiros que queriam dominar o mundo pelo dinheiro. E ainda promovia a ideia de que os judeus estavam penetrando a sociedade alemã e europeia e querendo dominá-la por baixo, usurpar seus valores e assim por diante. Então, essa construção do inimigo é o que está por trás do antissemitismo e depois a forma como ele vira política de governo. Foi política de governo para o quizarismo? Foi política de governo para o nazismo?